É o que eu quero dizer o seguinte, tá todo mundo falando, Renan, essa paridade, Arthur Gideon tem falado com você, a paridade dos preços, porque hoje o Lula anunciou uma queda no preço dos combustíveis, né, a Petrobras fez isso e é a medida mais populista do governo até agora, e um governo que tava reclamando que o Bolsonaro tinha feito uso desse tipo de instrumento durante as eleições pra poder fraudar as eleições do ponto de vista do uso de recursos públicos com o programa eleitoral, eles tão repetindo tudo agora e voltando pra uma política que eles tinham lá no governo Dilma, que era, vamos dizer, não ter paridade de preço com o preço praticado nos combustíveis com o mercado internacional, ou seja, você vai ter uma formulação política de preços aqui, né, ou seja, a formulação de preços da Petrobras vai atender a algum tipo de vontade política, e não estou falando aqui da vontade política em termos negativos, tá, estou falando que é uma decisão, uma decisão política que, ah, vamos ter o preço por essa, é só aquela razão, né, às vezes os caras podem acertar, às vezes funciona, mas via de regra a experiência que a gente tem disso, foi a experiência durante o governo Dilma, e essa experiência destruiu a Petrobras, e a Petrobras demorou muito tempo pra se recuperar, ela só se recuperou durante o governo do Michel Temer, tá, quando ele adotou essa política de paridade, qual é a política de paridade? O preço praticado pela Petrobras será o preço praticado pelo mercado internacional, colocando ela mais ou menos, vamos dizer assim, num standard internacional de preços oferecidos aos seus consumidores, que é o preço das outras empresas, o problema, que os críticos alegam é, ora, mas o Brasil é um país pobre, tá quebrado, e a Petrobras é monopolista, e a Petrobras tá lucrando, dando dinheiro pros seus acionistas, tem gente não só no Brasil, mas gente fora do Brasil que é acionista, que tá enchendo o rabo de dinheiro, comprando ações da Petrobras e tal, enquanto que o brasileiro ele paga a conta com um combustível caro, e quem aqui há de dizer que o combustível é barato? O combustível é muito, muito, muito caro aqui no Brasil, especialmente quando comparado é o poder de compra do brasileiro, se alguém vai, por exemplo, nos Estados Unidos, é só comparar, né, e aí se você comparar ainda com o poder de compra do americano, você sabe que a situação é dramática. Posto isso, eu acho que é uma comparação meio complicada, porque nós não temos, de verdade, um mercado aberto de combustíveis no Brasil, né, nem de refinarias, nem nada, é um mercado fechado, um mercado semi-monopolístico aqui, em muitas áreas, ou monopolístico em outras tantas, e a verdade, com o de Guares é tipo, ó, tem o refino, tem a distribuição, tem a produção, tem a extração e tal, então a gente olha pra isso, e eu entendo a crítica, eu já vi muita crítica sendo feita à política de paridade de preço, porque o brasileiro tá pagando, né, a população tá pagando o preço dessa prática, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que foi oferecida uma alternativa, essa alternativa redundou em Petrobras quebrada, e aí o débito e a conta é jogada na população brasileira, essa é a real, a Dilma já fez isso e deu caca, então o fato do Lula ter agora, numa canetada, já abaixado o preço e terem decretado o fim do PPI, e aí eu vou jogar isso pra você, Arthur, que você trabalha com isso, me soa, assim, eles estão adotando um caminho meramente político pro Lula tentar recuperar a popularidade dele, porque ele tá desesperado, né, a gente já fez rec, inclusive de matéria, ele tá desesperado, então eu passo a bola pra você, o que você acha? Cara, eu acho que isso não vai funcionar, tá, quem sou eu, não sou nenhum economista, mas eu vou te dizer, a gente tem que lembrar sempre que o Brasil não consegue, e isso aqui, cara, eu vou te falar, ele vai muito ao encontro do que, inclusive o próprio Elias de Abor fala, que é o seguinte, e o, e o, o nome daquele cara que, a gente até queria achar um bolívio amarelo, qual? Ai, caramba, que fala de reconstrução da indústria nacional. Gala? Paulo Gala? Não. Roncária? Não. Esqueci o nome dele, foi ministro, já. Ah! Esqueci o nome dele. O fato é o seguinte, ele... Nós não vamos conseguir montar um preço 100% brasileiro, entre aspas, porque nós não temos a capacidade de atuar em 100% da cadeia do petróleo. Então vamos lembrar o seguinte, você tira o petróleo do chão, você refina esse petróleo, você distribui esses produtos e você cobra imposto em cima disso. Neste processo, como nós não refinamos o petróleo que a gente extrai, a gente não consegue, porque são qualidades diferentes. Eu já falei isso milhões de vezes, existem petróleos melhores, que são os petróleos mais leves, que são os petróleos mais antigos, inclusive, aqueles que estão mais abaixo. E existem os petróleos mais pesados, aqueles que tem mais enxofre, aqueles que são mais... Você precisa de mais refino daquilo. A nossa tecnologia de extração de petróleo e a nossa tecnologia de refino de petróleo, elas não caminharam juntas. Então nós temos de trocar petróleo com o mundo. Nosso petróleo tem de ser trocado com o mundo. E como é que são feitas essas trocas? Em dólar. Então quando você fala assim, nós vamos parar com a política de paridade de preços, você está basicamente dizendo o seguinte, olha, toda variação que for negativa para a empresa, no caso a Petrobras, vocês vão engolir, porque dane-se, a gente vai praticar um preço e quando você tiver que trocar esse petróleo com o resto do mundo, você vai ter que tomar prejuízo. E aí é óbvio que existe um lado que há razão de ser, que é a Petrobras muitas vezes foi recordista em pagamento de dividendos. O que é pagar dividendos? Quando você compra uma ação, essa ação... Muita gente acha que compra a ação, você compra a ação e vende. É só isso que você ganha dinheiro. Você compra ela barata e vende de cara. Não é só isso. Você compra a ação, você se torna um sócio da empresa. E este sócio recebe os lucros. Isso é o pagamento de dividendos. A Petrobras por muito tempo, ela foi recordista em pagamento de dividendos. Ou seja, a Petrobras dava muito lucro e dava muito dividendo então para os seus acionistas. É verdade isso. As custas da população pagando cara na gasolina. Só que por outro lado, você não pode simplesmente falar, não, então dane-se o balanço da empresa. Vamos só fazer o cálculo eleitoral. Porque no fim do dia, os acionistas que são majoritariamente brasileiros, inclusive o maior acionista da Petrobras é o próprio governo. Você não pensar na saúde financeira da Petrobras é não pensar na saúde financeira do governo, que é a maior acionista da Petrobras, e de muitos brasileiros que estão acreditando nessa empresa. Então a longo prazo, se você não tornar a empresa, a Petrobras, saudável financeiramente, você está prejudicando a população como um todo. Então, por isso que eu digo, isso é um assunto muito complexo. Isso não é tão simples quanto parece, não é preto no branco. Mas eu tenho certeza que o PT, na hora de tomar essas decisões, não toma pensando nisso. Toma pensando apenas em popularidade. A gente sabe que é assim. Então você fala, qual que é o ideal? O ideal seria a gente não ter este monopólio brazuca, que é um monopólio que não fomenta a indústria nacional, porque nós não temos indústria nacional coisa nenhuma, com as leis trabalhistas que a gente tem, com a legislação tributária que a gente tem, a gente nunca vai ter uma indústria forte aqui. Põe isso na sua cabeça. Você pode proteger 100%. Você fala assim, ninguém vai comprar nada que não seja brasileiro. Você não vai ter uma indústria aqui mesmo assim. Porque com essa quantidade de lei trabalhista e legislação tributária, você não consegue empreender aqui. Então nós estamos protegendo o nada e prejudicando a saúde de uma empresa que no longo prazo vai prejudicar também os seus acionistas e a população brasileira. Então, de novo, é um assunto complexo, mas que vindo do PT e tendo o histórico do que eles já fizeram, você pode ter certeza, cara. A gasolina pode até baixar esse ano. Tudo bem, ele vai dar um jeitinho, pode até dar uma baixada. Garanto pra você, até o final do governo isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Recortem isso aqui. Até o final do governo isso vai dar ruim. De um jeito ou de outro.